Galera, basta esses dois jogos que estão na descrição. O Desenvolvedor vai dar prêmios para quem ficar em primeiro até o vigésimo colocado do ranking. O primeiro vai ganhar R$100,00 e o segundo ao vigésimo vão ganhar Gift Card. Lembrando que tem que se inscrever no canal do Desenvolvedor. O link vai ficar na descrição, pois o anúncio dos ganhadores vai ser feito pelo canal dele no dia 6 de novembro às 22h. Boa sorte para todos! E aí galera, Tubarão na área, trazendo para vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na Terra. Galera, o vídeo de hoje está espetacular, o vídeo de hoje está sensacional. Mais uma vez eu vou trazer aquela série, eu estou falando que é sério, né? Porque eu já trouxe uma e agora estou trazendo a segunda vez, entendeu? Que é a colocação daqueles baús lá de 25, olha isso aqui galera. De 25 não, de 35 espaços galera. Olha isso aqui cara. Caí para dentro aqui, foquei. Vocês estão ligados aí que eu foquei para poder fazer esse rebaú aqui. Porque não é fácil fazer esse rebaú aqui não, requer um tempinho aí, mas tem que focar, entendeu? Mas como eu jogo direto aí com a ajuda do meu filho, a gente cai para dentro junto aí e vamos que vamos. Mas antes da gente começar essa brincadeira aqui, eu gostaria de pedir para você deixar o like galera. O like é muito importante para ajudar o vídeo a subir. Eu estou reparando que a galera está assistindo o vídeo, mas não está dando like cara. Eu não sei o que está acontecendo, se o YouTube está tirando like de vocês. Verifica direitinho aí, volta no vídeo depois de 10 minutos e vê se o like de vocês está ali galera. Dá essa moral aí, conto muito com o apoio de vocês. Vamos explodir o like nesse vídeo, valeu? E também se inscreve no canal, você que não é inscrito, beleza? E quem já é inscrito, muito obrigado. Marcando o sininho também, valeu? Vamos lá galera, vamos lá. Vamos abrir aqui esse baú aqui, ó. Vocês terem ideia do que eu tenho aqui nessa parada aqui. Vamos jogar tudo para cá. As paradinhas todas que eu tenho para cá. Vamos jogar para cá, beleza? Show. E as paradas que tem ali, a gente vai tudo jogando para lá, ó. Vamos jogando para lá, para lá, beleza? Isso aí, ó. Que lindo galera, olha que lindo, ó. Ih, moleque, aí sim. Será que vai dar? Tem as tintas aqui, beleza. Vai dar sim porque a gente vai eliminando o baú ali, beleza? Peguei tudo que tinha direito ali, deixei tudo no esqueminha, tudo contado, entendeu? Com esses 5 baú aqui que a gente vai fazer, a gente já vai chegar à marca de 10 baúes desses aqui top, que minha casa vai ter só esse baú aqui e eu vou retirando os outros, entendeu? Quando eu sentir que os itens que tem na casa, vai caber tudo dentro desses baú aqui, que a gente só consegue se eu colocar, se eu não me engano, 40 de cada baú. Se eu colocar 40 desse daqui e não precisar mais dos outros, acabou, encerra o 30 e encerra ali a nossa série de baús, tá? E esses baús aqui é top, né, cara? Top demais, mas beleza. Vamos lá, vamos colocar aqui, cadê? Ah não, tem que ir aqui na parada aqui. Vamos construir aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Vamos construir um aqui para a gente sentir como é que funciona a paradinha aqui. E vamos lá, galera. Vamos com tudo, ó. Cadê ele? Vamos botar para construir aqui, galera. Vamos botar aqui mesmo, para construir aqui mesmo. Show. Olha isso, galera. Olha isso. Vamos dar uma pintadinha nele? Vamos abrir ele aqui. Vamos colocar uma pintada. Vou pintar de verde, galera. Vou pintar de verde. Vai ser nossa parada verde aí, ó. Olha o rapaz, como o bicho ficou bonito, rapaz. Verde. Aqui eu vou colocar minhas armas de mão, valeu? Tipo essa daqui e meio aqui, ó. Do porretão aqui, ó. É, moleque. Do rachacuca aqui, que é o mais curto no jogo aqui. Espanca. Massacra o inimigo ali, galera. Então vamos lá. Vamos criar mais aqui, ó. Vamos lá. Mais um. Mais outro. Mais outro. Galera. Ficou faltando prego, galera. Ficou faltando... Ah, ficou faltando prego. Na verdade, eu não consegui fazer os cinco. Eu contei errado. Fiz somente quatro. Mas eu breve e rapidinho vou fazer... Vou fazer um cortezinho aqui no vídeo, que eu vou tentar fabricar esse prego. Entendeu? E eu volto quando eu fabricar esse prego aqui. Galera. Show de bola. Tô de volta aqui. A continuação do vídeo aí. Vamos lá. Vamos fazer o baú aqui, ó. Botei mais cinco preguinhas ali. Pra gente poder finalizar esse baú aqui, ó. Show de bola. Zeramos tudo. Tinha feito as contas erradas, né? Acontece nas melhores famílias, né, galera? Vamos lá. Vamos construir esse... Esse baú aqui... Aonde, galera? Vamos construir aqui. Vamos construir aqui esse. Esse outro a gente constrói aqui. Vamos construir aqui. E aqui, galera. E aqui. Show. Fechamos aí o baú todinho aí. Tá bonito aqui. Agora o que a gente vai fazer aqui, galera? Vamos dar uma pintada nele aqui de verde aqui. Beleza. Show. Pintei ele de verde. Vai ser todos eles verdes, hein, galera? Fica ligado na parada aí. Verdão aí. Show de bola. Os de preto vai ser de arma. Beleza, galera? E... A gente vai fazer uma gameplayzinha aí. Boa. Essa aqui de baixo, cara. Branca. Essa roxa aqui, ó. Rapaz. Top, ó. Vermelhão aqui, ó. Tem um vermelho ali. Que é puro. E tem esse outro aqui. Vermelho e sinistro aqui, rapaz. Que é com amarelo. E tem esse rosa aqui que é branco. Eu não vi ainda lata de jet branca, não, galera. Vocês já viram aí? Deixa no comentário aí quem já viu aí. Eu, pelo menos, não lembro de ter visto isso, não, galera. Jet branco, não vi, não. No jogo, não vi mesmo. Vamos lá. Vamos com tudo aqui. Vamos pintar aqui. Show de bola. Aí, agora a gente vai no aquele rapaz. Olha como ficou bonito demais, cara. Vamos ver aqui como é que fica. Ah, fica igual. Todos iguais. Praticamente iguais. Rapaz, vamos pegar aqui nossos itens aqui. Beleza. Show. Vamos jogar pra lá. Isso aí. Beleza. Show. Cadê? Joga pra cá o machado. A faquinha pra cá. Comida pra cá. Água. Machadinho tem que ser aqui na frente, né, galera. Porque aí a gente já... Já começa arrebentando todo mundo ali na nossa gameplayzinha que a gente vai fazer rapidão aqui, ó. Vamos na Floresta 3 dar uma farmadinha de leve ali pro vídeo também não ficar, porra, só nessa parada de baú aqui. E vamos ver o que a gente precisa. Precisa comer aqui, ó. Vamos comer aqui, ó. Show. 100%. Vamos beber uma água aqui. Beleza. Vamos com tudo lá, galera. Vamos com tudo lá. Fazer nossa gameplayzinha aqui sinistrona, galera. Sinistrona mesmo. Repara que tem um zumbi aqui fora solto aqui. Depois eu vou fazer o seguinte. Eu vou prender ele. Vou ensinar vocês aí. Quem não assistiu o vídeo passado. Vou ensinar vocês a fazer essa parada aqui, ó. Repara aí, ó, galera. Que eu não consigo bater nele, ó. Ele dá dano em mim. Eu não consigo dar dano nele, entendeu? Então, quando alguém invadir a sua casa aí, vier um boot aí, o inimigo invadir, a parede vai estar ali toda reforçada. Eles vão tomar porrada que eles não vão conseguir matar. É um bug da parede aí. Vai ser top, galera. Vai ser top aí. Vamos aqui na parada aqui de... Vamos na nível 2? Não, vamos na nível 3, né? Porque aqui a gente é carne de pescoço e a gente é brabo mesmo. Então, vamos lá na nível 3 mesmo. Vamos com tudo aí, galera. Vamos com tudo que... Aqui é o bicho, é o braço. De repente, hoje vai sair aquela fortaleza, tá, galera? Tô pensando aí se eu trago a série a fortaleza hoje, tá? Tem que dar uma ajeitadinha ali. Os itens pra poder construir as nossas paredes já tem, né? Pelo menos no nível 1 a gente tem. No nível 2 temos alguma coisa, mas não uma grande quantidade. Mas dá pra gente poder fazer a nossa série aí. Deixa no comentário quem quer a fortaleza mais tarde, valeu, galera? Deixa aí, deixa o like aí, galera. O like é muito importante. Ajuda o tubarão aí com o like aí. E vamos que vamos aqui. Vamos que vamos que a gente vai dar uma farmadinha rápida pela lateral aí, tá, galera? Pro vídeo não ficar curtinho aí, que eu sei que vocês não curtem. Entendeu? Vamos lá. E olha meu kit aqui, ó. Minha roupa tá acabando já. Essa roupa eu tô usando já uns 10 dias já, essa roupa aí. Vamos pegar o gomelozinho que tiver na frente aqui. A gente pega, né? Beleza. Já vai ser espancado aqui, ó. Mais uma. Show. Explode ele. Explode. Ah, moleque. Tubarão não gosta dessas paradas, né, cara? Tubarão é fogo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar logo um carvalho aí pra ficar sinistro aí a parada aí. Opa, tem outro carvalho ali na viradinha. Vamos pegar essas frutinhas aqui. Essas frutinhas ajudam demais, galera. E vamos pegar aqui esse gomelozinho aqui. Vem, vem, vem. Corre pra cá pra ponta. Corre pra ponta. Beleza, show. Não pegou na gente. Show de bola. Pega ele aí, ó. Meu Deus do céu. É demais, cara. É demais. Eles estão dropando, mas não. É isso mesmo? Vamos comer uma paradinha aqui, ó. Vamos comer essa parada aqui. Show. 100%. Pegou uma frutinha aqui. Agora vamos pegar um carvalho aqui. Beleza. Vamos fazer essa gameplayzinha aqui rapidinho aqui pelas beiradinhas aqui. Galera, faz o que eu tô fazendo pra vocês conseguirem... Opa, vamos pegar aqui a parada aqui, beleza? Aqui, ó. Isso. Cogumelozinho aí é importante, galera. É importante. Já fiz um vídeo aí mostrando como vai funcionar o cogumelo aí. Pra vocês terem uma ideia, beleza? Show. Tapeca ele. Ó, o outro rapaz. Eles vieram por tudo. O que que é isso? Meu Deus do céu. Vieram. Capotou bonito, cara. Capotou bonito aqui. Show de bola. Vamos lá, galera. Opa, tem a árvore de carvalho aqui, ó. Vamos quebrar ela ali. Vamos deixar aquele gigante aí. Vamos pegar gigante não, que o gigante atrasa a gente pra caralho, galera. Aproveitar que ele não viu a gente? Vamos que vamos. Vamos comer aqui uma fruta aqui, galera. Antes que... Dê ruim aqui pra gente aqui. Tem que pegar fruta aqui no caminho, galera. Vamos pegar outra aqui de carvalho aqui. Tá bonito. Rapaz, já pegamos umas quatro ou cinco. Darar que surgiu. Da onde esse lobo, cara? Que isso? Olha quanto arrancou de vida da gente. Vamos por aqui, galera. Vamos por aqui. Tem fruta aqui. Depois a gente... Se preocupar. O rapaz tá muito fácil de armar um gordão, viu? Gente, cara. E esse gordão aqui é o de 300. É o... Abominação, né? Vamos lá, galera. Vamos lá. Nossa roupa já tá indo pro Beleléu, hein, galera. Nossa roupa já tá indo pro Beleléu. Mas tá maneiro. Arrancar uma perninha dele. Pegamos o celular dele aqui. Não vai poder fazer ligação pra ninguém. Galera, quem tá gostando do vídeo, deixa o like aí, valeu? Se inscreve no canal. Não esquece de marcar o sininho. Dá essa força aí pro tubarão, valeu? Vamos aí. Show. 100% aí, ó. Frutinha aqui. Vamos na disciplinazinha ali, ó. Isso. Ah, não. Veio ali. Mete o pé. Mete o pé. Isso aí, ó. Explode ele agora. Explode. Fundou a cara dele na grama ali. Cartãozinho. Pega ele. Pega ele. Pega ele. É o cara da 12. Por que que ele não morre? Bugou aqui, galera. Vocês viram isso? Eu tive que sair do jogo. A vida do puto tá venchendo, cara. Que isso, rapá? Que apelação do jogo aí? Galera. Vou encerrar o vídeo aqui, ó. Não vou voltar lá, não. Vou encerrar o vídeo aqui. Vou botar um correio aqui, porque caixinha de eventos a gente não pode perder, né, galera? Rapaz, galera. Porque eu não tô podendo falar muito, cara. Que jogo bandido. Boot imortal, cara. Boot imortal. Se já aconteceu com vocês aí, a vida tá venchendo 100%, cara. Era isso mesmo? Vou ter que ver no replay aqui depois. Que isso, rapaz. Enfrentei o boot imortal, cara. Não dava nunca pra gente ganhar dele. Que isso, rapaz. Ele tava com as pingadas, se eu não me engano, hein, galera. Tava com as pingadas. Tive que gastar bastante kit. Eu tô bolado já. Vou enfrentar todo mundo aqui na porradeira mesmo. Vou matar todo mundo aqui, galera. Vou matar todo mundo aqui na porrada de frente mesmo. Já espancar geral. Vamos pegar logo esse otário aqui, ó. Beleza. Racha. Partilha. Olha o corpinho dele aqui. Beleza. Isso aí. Vamos logo pegar nosso kit aqui. Que o, porra... O tubarão ficou boladão aí com essa parada aí, galera. Muito, porra, escroto essa parada aí, ó, pá. Mas não morri não. Consegui pegar uns kitsinho legal ali, ó. Deu uma farmadinha legal. Tá maneiro. Vamos lá ver o que vem pra gente aqui, galera. Vamos ver o que vem pra gente aqui. Vem um racha cuca. Tá maneiro. Show de bola. A gente tá precisando. Eu vou pegar tudo aqui. Tem direito aqui. Eu vou deixar só aquela paradinha ali. Vou comer essa parada aqui. Show. Vou pegar esse aqui. Vou deixar esse negocinho aqui. E vamos limpar essa área aqui. Vamos pegar aqui de frente. Eu quero pegar aquele gordão que fica aqui, galera. Show de bola. Beleza. Explodiu nossa arma aqui. Vamos pegar esse outro racha cuca aqui, galera. E ele vai passar sem roupa ali. Caraca, rapaz. Tô bolado até agora, galera. Estou bolado até agora com a parada do... Do boot lá. Pegar 100 de vida, cara. 100 de vida é esculacho. Meu Deus do céu. Olha o que ele fez. Que isso? Ó. Quem é esse aqui? Ah, esse aqui é o... Toma duas porradas. Já era. Tá vendo as paradas? Não vem nada aqui, ó. Vamos lá. Vamos com tudo aqui, galera. Vamos com tudo. Rapaz. Que boot safado, rapaz. Mas vamos lá. Vamos lá. Conseguimos pegar um racha cuca aqui. Não curti muito essa caixa. Eu gosto quando vem arma de fogo, né, galera? Quando vem arma de fogo é top demais. Vamos lá. Vamos com tudo aqui. Beleza. E aquele gordão que tinha aqui sumiu? Será? Vai ter sumido. Boladão com a gente. Não sei se a gente é carne de pescoço, né? A gente é boladão mesmo. Então vamos pegar essas paradinhas aqui, galera. Essas paradinhas aqui é importante a gente pegar. Deixar na automática aqui. Rapaziada. Eu não sei o que aconteceu. Eu achei muito estranho. Esse boot pega 100 de vida ali, galera. Pega 100 de vida. Muito estranho mesmo. Eu nunca ia conseguir matar ele. Eu ia gastar meus medicamentos todinhos. Prefiro sair. Não dá para enfrentar um boot invisível, malandro. Invencível, né, cumpadi? Vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê, né? Está farmando aí, galera? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Deixa no comentário aí o que vocês acharam. Deixa o like também, que é importante. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.